O que é isso? O que é isso? Estamos no município de Criciúna Acabei de chegar Avenida Centenário Centro Vamos entrar aqui então Não Vamos seguir o centro aqui Esse é o Marcos Marcos do Lourais Você é de Criciúna Nós estamos aqui na tua cidade então Você deu um tour pra mim aí Mas eu não conheço a cidade pra seguir o que tu pede aqui Certo? Vamos seguir aqui Aqui é uma rotatória Vamos passear aí Vamos conhecer um pouquinho esse centro bonito aqui de Criciúna Vamos fazer um zigue-zague Um passeio alternativo Tá? De Criciúna Vamos seguir um pouquinho a placa aí Aqui tem uma praça, um parque né Avenida Gabriel Zanetti Aqui A hora da ilha Vou seguir a plaquinha lá A plaquinha lá tá dizendo que ia pro centro Eu vou manter aqui a esquerda então Não Não, não é Não, não é Não, não é Vou voltar, vou voltar Porque Ali tá dizendo Um bairro Próspero né Não Vamos seguir ali então né Marcos Vamos seguir ali então Aquela plaquinha que tu falou ali Olha o radar aí 42 É uma praça ali centenária Será? Eu já fui ali lá Já fizemos um vídeo aí dentro Aqui então nós vamos pegar a esquerda ó Avenida Centenária E bairro Próspero Próspero Então olha assim gente Quem chega primeiro Tá Vou botar aqui a esquerda A esquerda Aqui ele chegou Vamos pra lá Bonita cidade gente Olha Criciúma tá Tá com um charme bonito ó Tá aqui no sul de Santa Catarina tá Renato? Tô no sul de Santa Catarina Olha Criciúma Shopping O que que desce ali? Aqui ele tá parado Pra não ver ninguém Então posso seguir Vamos seguir aqui a direita então Depois a gente volta para o centro As queridas Palmeiras Nós estamos num domingo, hoje é dia 19 de março de 2023 Domingo as pessoas não estão aqui, estão na praia, estão se divertindo Se você quiser vir para essa região, já aproveita e fazer um passeio nessa cidade O sinaleiro está aberto para nós, vamos em frente E já perdi a placa do bairro Já perdi a placa Vou pegar a esquerda Vou botar a esquerda aqui, pessoal Vou fazer um passeio alternativo, pessoal Aí a gente tem esse zigue-zague aqui Vai aqui, vai lá Nós mostramos para você a estrutura do município O Parque das Nações Vamos botar a esquerda aqui, tá? Se não me concentrar no lugar aqui Vou puxar aqui a esquerda Universidade, Praça do Rio Ramos Catedral de São José, Praça do Congresso Vamos lá pra frente Oh, coisa linda Hospital O estado Heriberto Lucem Universidade Vamos lá pra frente Ali tem um motel na esquerda Tudo Então, vamos lá Vou puxar pra direita A esquerda fica livre Vamos lá Vá aqui Abrancado Radiamento Vamos pra frente, vamos pra frente Passear aí Vamos chamar ele aí No tempo da rolaria Seguir em frente Tem ponto de ônibus é pouquinho Aqui tem um parque ali, deve ser um parque ali Ponto de ônibus tem ônibus Eu tenho outros vídeos do município de Criciúma Criciúma tá aí Não só de Criciúma, que todos os municípios Da região tudo aí já tá no canal César Eu fiz um Um tour aqui pra região sul E aproveitei de filmar um pouquinho A ônibus eu pude filmar, né gente Aí como agora é 15 para as 2 da tarde Dá tempo de aproveitar Esse tempinho aqui Fazer um giro aqui no centro de Criciúma Ali diz assim, no lado direito, né? Centro, Pio Correia, Uruçanga, que é o município E serra Serra quer dizer, serra do Rio do Rastro Você vai lá pra Louromilha Louromilha, vai subindo lá Vai subindo lá Tu tá no Louromilha, tu vai tá na Serra do Rio do Rastro Aqui ó, vou manter essa direita Não é isso? Não é isso mesmo Vou pegar essa direita aqui ó Eu acho que eu fiz errado Local do Sul, Uruçanga, tá né? Aqui a direita lá Vamos seguir essa avenida aqui ó O que é essa avenida? Colunão, Max, Váris Eu vou entrar aqui à esquerda, tá? Vou entrar aqui à esquerda Com base que a cidade seja toda bonita A gente não dá nem mostrar tudo, né? Bairro Porto Próspera, Verde, Centro Norte, Eguiçara, Ouro da Fumaça, Vamos fazer um desculpa, vamos passear nessa avenida geral aí, ó. Dá uma direita, direita, vamos ver. Como o César só tem tempo no fim de semana, então a gente tem que fazer isso aí, ó. Tem que fazer tudo que dá de fazer no fim de semana. Como eu sabia que o tempo ia ficar bom, a gente veio curtir legal aqui, ó. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As placas te levam para algum lugar. Vamos lá. 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 Aqui. Vou. Vamos lá. Vamos lá. É um capricho. Ah não. Ninguém. Vem alguém Entra Entramos na avenida Filho todo aí só pra filmar uma avenida Tem outros lugares bonitos também O importante é nós conhecer a cidade Como é que é Criciúma? Vou mostrando aí Estamos perdidos aqui na tua cidade Essa linda cidade Criciúma Aqui também tem corredor de ônibus Olha lá de esquerda Vocês observaram que não tem estacionamento Agora vamos procurar uma plaquinha que diz pro Centrão Vamos ver se a gente consegue A gente tá dizendo ao centro Não sei porquê, né? Toda cidade, fim de semana, domingo Fica assim, olha Sem ninguém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra quem mora em Criciúma Eu peço desculpa, gente Não dá de mostrar tudo Eu não tenho um guia turístico aqui, não tenho nada Eu sou um leigo que estou entrando na cidade e estou filmando o que tem Certo? É lógico que se eu estivesse com uma pessoa que mora aqui Saberia bem certinho onde ir Então como você mora aí Você sabe, conhece a cidade e corre, vamos dizer assim Mesma coisa que eu em Itapema, em Florianópolis Chegando lá a gente sabe onde ir Aqui tem um bolsão de estacionamento Perto pra nós Aqui já mudou o visual, tá vendo? O visual ficou mais legal E aí Tchau, tchau. 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 Ali tem um hotel, um novo hotel, um feitão lá Um shopping ali pra frente Ali tá dizendo que ali, aqui termina a Criciúma, tá vendo? E nós vamos, bem-vindo a Isara, agora aqui pra frente é outro município Isara, por gentileza, se quiser ver mais alguma coisa eu tenho um vídeo desse município aí Beleza então, um abraço, obrigado, desculpa aí se vocês não podem fazer uma apresentação legal Mas só foi um passeio assim, alternativo mesmo, tá? Não, a próxima a gente vai, mas eu tenho um vídeo de Criciúma legal aí, tá? Valeu, um abraço, obrigado, fui!